O show de notícias vem a Juína para acompanhar o deputado estadual Oscar Bezerra numa peregrinação política aqui, uma boa reunião, 16 partidos aqui reunidos para buscar um consenso talvez na próxima eleição, mas assuntos de Juara não podem ficar de fora, né deputado? Já que o show de notícias está aqui vamos logo direto para a questão da não renúncia do seu Edson Olha, toda autoridade é constituída por Deus, não tem autoridade que não seja constituída então ele também foi e o mandato é dele, agora o que me estranha muito é o fato dele ter convocado a mim, ao Fernando, ao Celso, o Celcinho para fazer uma reunião e dizer que ia entregar à prefeitura e aí voltar atrás desse processo eu acho que, na minha opinião, ele se prejudica e consequentemente prejudica o grupo político mas cada cabeça uma sentença, nós diante disso teremos que ter alternativa no processo porque no desenho que se faz tem um direcionamento, na minha opinião pensando nas eleições estaduais e federais na próxima porque nós sabemos que o Baixinho Peuvesan quer ser deputado estadual nós sabemos que a Janaína Riva vai ser candidata a deputado federal então se eles fizerem o prefeito de Juara agora automaticamente consolida a candidatura do Baixinho e da Janaína Federal e o grupo político nosso, que hoje eu represento como parlamentar tem que organizar e botar o pé no chão e colocar também a opção à sociedade de Juara e assim será feito, não tenha dúvida E se eles que o senhor fala, seria o grupo do prefeito, os pecuaristas quer dizer, aqueles do chapéu que já participaram da eleição passada? Veja bem, ou ele no sentido de apoiar o Priminho, que é um candidato ligado e adversário histórico nosso ou de fazer a terceira via falada, que é a opção que enfraqueceria o nosso grupo Então qual é a intenção de enfraquecer o nosso grupo? Dar a vitória, obviamente, à oposição porque sabemos que historicamente a terceira via não funciona em Juara em lugar nenhum mas nós temos aí a opção do grupo que era a última hipótese do negócio mas que nós vamos colocar em prática porque não podemos deixar a possibilidade da sociedade de Juara ter a oportunidade de fazer a melhor escolha para o município Bom, politicamente parece que não ia bem já, desde a eleição sua como deputado com o prefeito Edson Agora a ruptura é concreta, é real? Eu não vou deixar de ajudar a Juara de forma nenhuma tanto é que a maioria das minhas emendas é para a Juara tanto é que tudo que eu estava construindo com o governador de benefício o Fernando assumindo eu vou continuar negociando eu quero investimento para a saúde eu quero a ligação do aeroporto até na Arcrivale, duplicação vários temas que nós estamos debatendo com o governador nós vamos continuar seja Edson, Pedro, Paulo, Zé nós vamos continuar porque essa é a nossa missão a população não pode pagar um preço porque o Oscar foi traído não pode isso é muito pequeno e não vai ser da minha parte retaliação nenhuma em cima do Edson agora, obviamente, fica a mancha a mácula e a mágoa porque não deveria ter sido conduzido dessa forma na minha opinião agora, cabe a ele porque ele é o dono do mandato Bom, ainda bem que o senhor não disse mas ameaçou e não... aí ia tirar a minha pergunta então eu preciso fazer a pergunta o senhor falou aqui eu já tinha até adiantado no site eu faro o fim eu até mandei a foto para o senhor aí a Luciane vem aí e vem decidida a ser candidata a prefeito quando é que vai anunciar isso em Juara? ela é pré-candidata a prefeito de Juara? Agora, já na segunda-feira nós vamos fazer já um chamamento lá na imprensa ou vamos na TV a Tucunaré já disponibilizou o espaço nós vamos nos meios show de notícias já está de primeira mão sabendo ela vai ser a nossa representante ou seja, obviamente nós temos um grupo político que precisa ser da mesma forma que nós fizemos a reunião aqui ajuntado para que tenha o consenso mas já era consenso muito antes a Luciane já era aclamada para ser a candidata e de certa forma eu é que não queria que ela fosse por quê? obviamente questões pessoais eu estou morando em Cuiabá é uma prefeita em Juara fica meio meio ruim mas ela falou Oscar, a primeira e única que nos consolidou aonde nós estamos é a cidade de Juara não podemos deixá-la cair nas mãos erradas se é esse sacrifício que tem que fazer vamos fazer então na questão familiar obviamente porque vai ser uma honra eu tenho certeza para ela ser a prefeita daquele município se o povo assim entender bom, o senhor eu preciso também que o senhor coloque a questão da Unemate dos cursos para ficar mais claro até o que o senhor mesmo citou que se precipitou um pouco quando falou com relação a isso explique melhor então, por favor veja bem os deputados a partir do ano que vem vão ter 5 milhões de reais de emenda cada um desses 5 milhões eu peguei 2,5 metade e designei para a Unemate então os 3 próximos anos terão 7,5 milhões de investimento do deputado Oscar Bizea mas não bastando fui no governador e falei olha estou colocando 7,5 milhões na Unemate mas é um programa de governo na Unemate não pode ser tocada por emenda parlamentar é um absurdo e ele se sensibilizou e falou cada real que você colocar eu boto 1 então vai ser aplicado 15 milhões de reais em edificações novas obviamente para caber os novos cursos o ano que vem a tendência já é ter agronomia e algumas especializações em Juara e algumas especializações e aí eu fiz o comentário acho que para Tucunaré uma entrevista com o Dirceu e ele acabou colocando de uma forma que a população acabou alguns fazendo tripudiando em cima dizendo que eu estava mentindo que não era por aí que era só por causa da política e isso de certa forma deixa a gente triste porque é uma realidade é fato isso aí e logo em breve nós faremos uma audiência pública com a presença da reitora da Unemate consolidando e chancelando tudo que nós estamos falando aqui